E olha, vai ser enterrado hoje às quatro da tarde no cemitério São João Batista em Rio Preto, o corpo da dona de casa de 34 anos que foi assassinada com um tiro na cabeça no fim de semana. O crime foi no bairro Nova Esperança. A Joyce Cremonese volta a conversar com a gente ao vivo para trazer os detalhes. Já se sabe quem cometeu esse crime, Joyce? Oi, Casa Grande. Olha, infelizmente até o momento nenhum suspeito foi identificado, né? O que pode ter prejudicado ainda mais a investigação desse crime é que tudo aconteceu na sexta-feira, dia 12. Só que a polícia só foi notificada, né, deste crime no dia 14. Então, o que acontece, né? O local do crime não foi periciado e o boletim de ocorrência não foi feito e as investigações, então, que poderiam ter sido já adiantadas foram, então, atrasadas. Teve esse empecilho, né? A Bruna Fernandes Basconi, de 34 anos, ela chegou a ser socorrida por uma unidade do SAMU com vida. Ela foi levada para o hospital de base, né, depois de ter sido aí atingida com uma bala na cabeça. E, só que, infelizmente, no sábado à tarde, ela não resistiu e foi constatada a morte cerebral dessa mulher. Os familiares, inclusive, decidiram aí doar os órgãos. E foi então que a polícia ficou sabendo desse crime, né? O que acontece? Essa mulher, segundo a polícia, ela já tinha registros anteriores de violência doméstica. Ela deixa aí uma filhinha bebê, né? E agora, quem vai investigar esse caso é a Bey, que é aqui de São José do Rio Preto, né? E fica aquela questão, né, Casagrande, porque houve aí um erro de comunicação desse crime, né? Quem deveria ter comunicado à polícia seria ali os profissionais do SAMU. Nós, inclusive, questionamos a Prefeitura, a Secretaria de Saúde aqui de Rio Preto, só que, até o momento, nós ainda não recebemos uma resposta. A nossa produção levantou que, desde o começo do ano, menos de 60 dias, esse é o nono homicídio registrado aqui em Rio Preto, Casagrande. É, o ritmo está acelerado e está preocupante, né? Esse erro do SAMU foi um erro primário, pessoal. É comum, faz parte do protocolo, qualquer tipo de caso que eles atendam ou que esteja ligado a algum tipo de violência, já é comunicado à polícia imediatamente. Aí teve um segundo erro, o hospital recebe uma paciente que levou um tiro na cabeça e também não faz a comunicação. Então, teve muita coisa errada numa história que está cheia de pontas ainda, com vários detalhes mal contados em tudo isso, né? E agora tem que entender quem pode ter sido a pessoa que fez isso. Polícia vai fazer o quê, gente? Vai atrás de testemunhas, ou seja, pessoas que conviviam com a vítima. Vai atrás de câmeras de segurança para verificar alguma movimentação estranha no local. Vai atrás de marcas que possam chegar a essa pessoa. Impressões digitais, por exemplo, em maçaneta de porta. Impressão digital em objetos ali espalhados pela casa. Tudo isso faz parte do inquérito, faz parte da investigação para tentar chegar ao principal suspeito. Obviamente, a polícia vai descobrir. Não tem crime perfeito, Joyce. Mas esse tipo de atraso acabou sendo realmente grande por conta desse erro. Assim que a prefeitura se posicionar sobre esse assunto, eu trago aqui o parecer deles no nosso SBT interior. Obrigado, viu, Joyce, pelas informações. Legenda Adriana Zanotto